Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Zika, trazendo mais um joguinho para o canal. Dessa vez estamos aqui no The Infect, tá? Joguinho de sobrevivência, de zumbis, de lutear, de construção de base. Ele saiu faz pouco tempo, ele está no Steam. Tá bom? Então bora tentar fazer uma partidinha legal aqui. Mostrar um pouquinho do jogo. E se der bom, a gente faz uma gameplay, faz uma série aqui para o canal. Bora para a vinhentinha então. A gente nasceu aqui, nesse canto. Tem uma gruta já aqui perto, cidade. Não sei se é cidade aqui, acho que não, acho que aqui tem também. Bom, vamos começar pelo tutorial aqui. Pegar pedra, graveto, fazer machado, fazer lâmina, fibra, picareta. Vamos lá, vamos colher alguns materiais daqui, pedra. Eu joguei bem pouquinho. Eu curti, gostei e já quero trazer uma gameplay aqui para vocês. Beleza? Como é que é aqui? Vai ter machado, um graveto e uma pedrinha pequena. Deixa eu ver se está atrapalhando aqui o menu. Acho que não. Então, uma pedra e um graveto se faz no machado. Ok. Eu vi um videozinho. Olha a demora aqui para cortar uma árvore. Aí você vem aqui, olha. No 1. Acho que é um pouquinho mais rápido, hein? Ah, é sim. Beleza. Cortamos aqui algumas árvores. O que a gente tem que fazer? Lâmina, picareta. Tá. Vamos lá. Põe aqui, faz a lâmina. Quanto que vai? Lâmina, graveto e fibra. Ok. Precisa de mais um graveto. Dá para expandir aqui. Aqui. Então, três gravetos. Uma lâmina. Três gravetos. E cinco fibras aí. Um. Como é que vai direto? Um, dois, três, quatro. Cinco. Fizemos a lança, né? E a picareta, como é que é? Faz a lâmina. Graveto. E duas fibras. Beleza. Deixa eu ver que dá para trocar assim. Dá para trocar. É, o sistema de craft dele é bem razoável, né? Mas é isso. Vamos lá. Vamos começar aqui a cortar as madeiras. Tem que fazer a bancada já para a gente ter tábua, né? É o bichinho. Eita. Morreu. Morreu no susto. Aí, garoto. Temos pena já. Dá para fazer o arco. O arco parece que é muito bom. Capeta e corda. Ah, tá. A pena é só para flecha, lógico. De uma bancada específica para fazer isso daí. Vou cortar a madeira aqui. Vamos limpar. Fazer a base perto desse laguinho. Beleza. Vamos destruindo aqui as árvores. Tá. Vamos já colocar as nossas... Nosso alicerce. Aqui em cima. É... Um. Dois. Vamos fazer três por... Três por três, será? Muito grande, né? Vamos fazer dois por três. E depois a gente expande, né? Coleta aqui e coloca. Vamos colocar... Como é que era mesmo? Aqui. Colocava isso. Bancada. Aqui. A bancada de serra. Vamos fazer... Uma. Duas. Três. O processo é rápido, galera. A gente tem que agilizar aqui as cordas. Quebra aqui. O jogo tá bonito. Eu tirei o negócio da grama. Opções... Vídeo aqui, ó. Densidade da vegetação. Assim a gente consegue ver melhor... Aí, o que nasce, né? Essas coisas. Inclusive, tem uma abóbora aqui, ó. Vamos expandir e já colhe. Tem um bichinho já lá. Não caça ali, não. Então, aqui a gente... Aqui é só... Dora. Ok. Bancadinha feita. Aí, ó. Temos três. Então, já põe... As toras lá em cima. E solta aqui o resto. Tem que ser rápido. A noite é... É muito escuro. Então, a gente precisa agilizar as coisas aqui, galera. Dá pra brincar, não. Vem zumbi, vem urso. Então, é complicado. Inclusive, está. A mina já foi pro saco. Construir rapidão aqui. Tora, tora, tora. Pra fazer... Fazer tábua. Que legal. Mas parece que é um joguinho bem interessante, pessoal. É... Ele tem aqui, ó. Paredes pra construir. Escada. Aí, ó. Bigorna. Tear. Meta química. Aí, alguns depósitos. Negócio de eletricidade. Olha só. Turbina eólica. Que legal. Alimentos. Tem geladeira. Bugão. Mobílias. Tem estufa. Tem garagem. Deve ter carro, com certeza. Bomba de óleo. Então, vambora. Ó. A tora já foi toda. É que eu caço ele? Vem ferrando. Hum. Garotinho. Vou... Pegar mais tora aqui. Coloquei toda já. Já foi. Agora só tábua. Tô pesado. Ah, tá. Eu vi também. Que no comecinho. Colocava esse depósito. Fazer um baúzinho já aqui, ó. Porque na medida que a gente vai cortando essas árvores. A gente vai pegando essas cascas aqui. Que a gente fica super pesado. Um, dois, três, quatro. Olha. Fica pesado. Nosso peso tá bem aqui, ó. 51 de 50. Beleza. Ó, já passa todas essas tranqueiradas pra lá. Beleza. Vou entrar aqui. Trabalhado. É um flash. Vambora. Primeiro já foi. Segundo. Ah, badeirinho. Tá bonito o jogo. Tá legal. Porquinho, porquinho. Aqui, pessoal, já vamos colocar a parede. Aqui. Aqui. A porta. E terminar ali. Beleza. Ali, search pronto. Tora. E tá. Na toalhinha da... Da duas tábuas. Beleza. Vamos lá. A gente vai colocar... Janela. Uma aqui. Outra aqui. Aqui no fundo. Tá bom. Parede. 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 Ok. Calma aí, javali. Ele é grande, hein. Caramba. O tamanho do bicho. Pegar tudo. Não cabe mais. Calma, garotão. Fica frio. Como é que tá feito aqui? Ih, o javali. O que é isso, rapaz? Tá lá, meu filho. Será que eu consigo te matar? Ô, garotinho. Aqui, ó. Ele não machucou a gente. Colher. Ah, tá. É, vamos fazer uma fogueira, né. Vamos fazer uma fogueira. Colocáveis. Bancada, depósito. Alimento. Fazer uma fogueirinha. Eita. Vamos primeiro terminar uma parede. Ótimo. Melhor. Ô, já tá escurecendo? Eita. Aí, azeda, hein. Terminar aqui. Mais uma torinha só. Beleza. Aí, ó. Agora aqui a gente coloca... Ahn... Colocáveis. Alimento. Fogueira. Fogueirinha aqui. E também a gente precisa de uma cama. Imobília. Cama. Cabeceira pra lá, né. Pra ficar bonitinho. Tábua. Pedra. E lenha. Tá. Cortaram. Vamos lá. Pedra e lenha. Pogueirinha criada aqui. Beleza. É a carne. Só deu duas carinhas. Só aquele javali gigante. Rapaz. Pegar uns gravetinhos aqui. Ó, já bateu sede já. Ah, isqueira aqui, ó. Puf. Isso aí é de caralho. Ah, tá chovendo, malandro. Ô, querida. Vamos comer isso aqui. Comentou um pouquinho. Água potável a gente bebe. E a gente precisa fazer o telhado, meu amigo. Estrutura, parede, teto. Aqui, ó. Bora fazer o telhado. É. Aí, ó. Sobrevivência. A lei natureza já tá castigando a gente já, hein. E já foi. Passa pra cá tudo isso daqui. O que que é isso aqui? Cordura animal. Beleza. Machadinho foi pro saco. Vamos fazer mais um machadinho aqui. Pra vedo e pedra. Beleza. Tá faltando aqui? Em cima da fogueira? Tá bom. O tamanho é cedo. Tá bem escuro. Como é que faz uma tocha? Tocha, graveto, fibra. Não enxerga nada. Um graveto, cinco fibras. Vamos lá. Um graveto. Fica aí, porquinho. Relaxa. Uma fibra. Duas, três, quatro. Cinco. Deve uma tochinha. Aí, ó. Também não ajuda muita coisa também. Bom, vamos cortar a lenha, né? É o que tem pra fazer agora no jogo. É isso. Eita, trova. Caramba. Chuva de verão, hein? Dá pra acender agora isso aqui? Acendeu. Põe a lenha aqui dentro. Beleza. Pegar a água. Vou pôr a água aqui. Tem peixe. Tem peixe no lago. A gente vai pescar agora. Com a... Uma lancinha. Porte de lenha. Faz um. Vamos tomar uma água aqui. Pronto. Tomamos um golinho de água já. Toma mais um. Consegue pescar agora? Eita. Ô, bichinho. Chega aí, vai. Vou ter que caçar você. Pai, que jogo de ação, rapaz. Que dó. Pegamos o lan. O que que é, meu amigo? Não gostou, não? Que eu matei seu amiguinho. Não sei onde você tá. Ai. Imagina. Nossa, tá muito turva ainda a água. Não dá pra enxergar nada. Vambora. Ficou pronto. Aumentou aqui, ó. Proteína. Maravilha. Água suja a gente põe aqui. Beleza. Eu também vi que dá pra colocar aqui, ó. Uma escadinha. Aqui é suporte para lenha. Sabe por que, pessoal? Já falo com vocês. Quer ver? Porque o material que fica no chão, ele sobe. Então a gente deixa já uns depósitos aqui. Faz um de gravetinho. Pequenininho aqui. E faz um de... Depósito de... Tora. Olheu. Olheu. Dá pra expandir a lenha? Ah, dá. Então... Vamos fazer aqui nessas bancadinhas. Já enche de... De lenha aqui pra gente. Graveto. Tora. Enche lenha aqui, ó. Que legalzinho. E é isso. Agora pegar uma história. E terminar a base. Segundo dia. Basezinha tá quase... Fechada, né? Ficou legalzinha no... No laguinho. Tá bonitinho. Vamos lá. Ó. Acabou aqui. O que que a gente vem? A gente vem aqui, ó. Já aguarda. Certo? Certo? Beleza. Basezinha criada. Tá fechadinha. Ah, falta uma porta, né? Aí, ó. Oito dabas. Caramba, bicho. Bora. E deu. Fazer um depósito aqui de tábua. Colocáveis. Depósito. São seis gravetos apenas. Tá criada a nossa basezinha inicial. Né? E o que estaria faltando? Trabalhar com... Duas bigonas, pelo menos. E vai tábua e lingote de ferro. E bem como é forja. É bigona. É forja, né? Cadê as forja? Aqui, rapaz. Tá de brincadeira comigo. Porra. Aí, ó. Fazemos duas forjas com pedra. E aí sim a gente vai fazendo as bigonas. Entendi. Legal, pessoal. Acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou construir aqui as forjas, né? E a bigorna. Eu vou deixar mais ou menos a base já é mais preparadinha. Mais legal. Pro próximo vídeo. Gostou? Se você curtiu. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até uma próxima. Tchau. Valeu.